Música Olá, muito bom dia você de casa, muito bom dia você meu amigo, você minha amiga que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16. Obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Eu quero agradecer o pessoal que tem interagido conosco, mandando fotos, participando aqui do nosso programa, inclusive a gente vai voltar com uma brincadeira bem bacana que a gente fazia aqui no programa, que são aquelas fotos de pôr do sol, de nascer do sol, você pode mandar e participar aqui com a gente. É moleza para você participar, 996-920202, você manda pelo zap. Renatão, eu quero mandar pelo Facebook também, Sim, comunidade, Sim, comunidade 2, você interage conosco, manda aí o seu zap ou então participe do nosso Facebook. É moleza para você participar aí e manda suas fotos, Renato, nascer do sol, pôr do sol, enfim, você participa que a gente vai estar colocando as fotos, agora não esqueça de colocar o seu nome, qual bairro que você está. Também fotos interessantes como essa que eu falei agora há pouco, daqui a pouco a gente vai estar mostrando aqui a foto da Ilha do Imperador, uma foto linda, linda, linda da Ilha do Imperador que marca aqui o município de Niares. Quero mandar um alô especial para você que está completando em idade nova, primeiro a gente começa aqui com os famosos, a Flávia Alessandra, completando hoje 42 anos, ela é atriz muito conhecida, global, faz muito sucesso e hoje a Flavinha está completando 42 anos, muito loira, está muito loira, grande Flávia Alessandra. Também a Cláudia Rodrigues, 45 anos, humorista, grande Claudinha, também é sumida da TV, né? A Carla Marins, 48 anos, atriz, a Carlinha aqui também está meio sumida, 48, nem parece. O meu amigo Cafu, 46 anos, jogou muito, grande Cafu e é um boa praça, um cara bem bacana, fantástico, o nosso amigo Cafu. Um abraço especial para o Cafu e toda essa moçada aí. Bom, quero mandar um alô especial para os aniversariantes aqui da nossa terra, da nossa cidade, o nosso povo querido, a Ana Luíza Sotelli, 10 aninhos do bairro da Conceição. Ana, super beijo para você. Também a Franciele da Vitória, lá de Bebedouro, meus amigos de Bebedouro, obrigado pela audiência de vocês aí, Deus que abençoe. Também quero falar dos aniversariantes do Facebook. Você quer interagir? Tem ferramentas para você interagir conosco, Facebook, Zap, da forma que você quiser. Renatão, o Sérgio Alves Rangel, esse é parente, grande Sérgio, está aí acompanhando o programa. Também a Jocineia Favaleça, olha só que chapéu bacana, que foto legal. A Lucileia Elmer, legal, legal, legal. Também a Cris Gomes, alô Cris, aquele alô. Ariane Nunes, pessoal do Facebook, estão aí completando Idade Nova. A Maísa Bandeira, a Lorena, a Lorena está aí na tela, a Lorena Negrini, que está aniversariando, agora sim. A Maísa Bandeira, olha a Maísa aí. Também o José Carlos Barbosa, é muita gente. Apareceu mais um aparente aqui, a Iarla Rangel, olha só, legal, legal, legal. Também a Juliana Souza, a Elisângela Inácio e por último a Franciane Santos, completando Idade Nova. Está fazendo pose ali para tirar aquela foto, coisa e tal. Beleza, parabéns Deus que abençoe cada um de vocês aí de casa, que estão interagindo conosco, tá bom? Então, muita vida, muita paz, muita saúde. Perdidos e achados, eu quero falar para você que está aí acompanhando o programa, que você pode ser um ajudador aqui do nosso programa, inclusive de algum amigo, de alguma pessoa especial que perdeu os documentos, que às vezes os documentos estão conosco. E aí dá aquela luzinha, ó, programa do Renato, vai lá, que seus documentos estão lá. O David Silva Rodrigues, uma carteira de trabalho. Alô, David, já está na tela aí, ó. A produção está rápida, hein? E também o Breno Silva Pinheiro, carteira de trabalho e RG, estão aqui conosco, chegaram para a gente, fresquinho aqui na hora. Então, atenção, minha gente, me ajuda aí, dá um toque nesses meninos para eles apanharem conosco aqui na portaria. O David Silva Rodrigues e o Breno Silva Pinheiro, está aqui, ó, está aqui, ó, as duas carteiras, está certo? Uma e a outra, ok? Eu quero dar aquele toquezinho que, de repente, você conhece. Passa para a gente aí. Documentos perdidos. Do Eduardo de Oliveira Júnior, ele perdeu RG Identidade. Quem souber, né, quem encontrou aí, 99941 3824. 99941 3824, os documentos do Eduardo de Oliveira Júnior, ele perdeu e está pedindo ajuda aí para quem encontrou, tá? Também o Juarez do Nascimento Rossi, uma carteira de motorista, você pode ligar para... Está aí, ó. Eita, nós. 99760 2488. É o Juarez do Nascimento, Rossi, ele perdeu a carteira, a carteira de motorista. Se você encontrou, dá um toque para a gente aí, 99760 2488. Vamos então para os nossos eventos, o que vai acontecer esta semana aqui no município de Linhares e região. Quinta Festa da Associação de Moradores de Humaitá. Eu vou estar lá, né, a nossa produção vai estar lá para fazer as imagens e tal. A gente vai estar fazendo a cobertura dessa festa que vai ser bastante bacana. Você não pode perder. Inclusive, João Vitor e Vinícius, a dupla João Vitor e Vinícius, eles vão estar tocando no domingo e no sábado vão estar aqui no nosso programa, no nosso programa de sábado, tocando para a gente, batendo papo, falando um pouquinho da carreira deles e convidando para vocês curtirem essa festa da Associação de Moradores de Humaitá que vai estar bombando. Vai ser nos dias 11 e 12, lá no campo de Humaitá, várias atrações musicais e ainda sorteio de três motos zero quilômetro. Também é festa da comunidade de São João Batista, no bairro Linhares 5, até o dia 24 de junho, sempre no final de semana. São várias festas, né, que estão acontecendo aqui na cidade. Está aí a festa da comunidade de São João Batista, no bairro Linhares 5. Aliás, eu quero mandar um abraço muito especial para todos os nossos amigos aí do bairro Linhares 5. Deus que abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Um beijo bem gostoso para a vó Maria, vó Inês, vó Pedro. Um abraço para vocês aí. Obrigado pela audiência. Minha gente, olha, arrumar emprego está difícil, né? Mas tem muitas empresas aqui, Linhares, que estão contratando. A Só Colchões, ela está contratando pessoas com experiência de vendas em colchões, móveis e estofados. Atenção você que tem experiência em vender colchão, móveis e estofados. A Só Colchões, ela está precisando. Interessados, vocês podem entregar o currículo e fazer uma entrevista ali na Hiper Só Colchões, que fica no bairro Conceição, ao lado da Palácio. Na Guairino Gilberto, ali no bairro da Conceição, é fácil. Você encontra lá, vai lá, faz imediatamente a sua entrevista. Quem sabe você vai ser contratado e poder ter o seu trabalho, o seu emprego tão sonhado. Todo mundo hoje que está desempregado está sonhando em ter uma oportunidade. Está aí a Só Colchões, que é uma empresa sólida, uma empresa respeitada aqui no município de Linhares e em todo o estado. Está precisando de gente para trabalhar, para vender colchão, vender estofado, vender móveis. E detalhe, falando em imóveis, a gente vai estar sorteando aqui um colchão, uma cama box, um colchão box. Toda semana, toda semana vai ter sorteio. Amanhã eu vou trazer todas as informações, detalhes, tudo para você que está aí acompanhando o programa. Aí você pode faturar, está bom? Você vai poder participar através do Zap, mandando a sua mensagem. Eu quero o meu colchão, eu quero a minha cama box, tal. Vai poder participar aí. Está bom? Está certo? Já, já nós estamos de volta. Daqui a pouquinho no segundo bloco tem solidariedade. O pessoal da Escola Cooperativa estão fazendo um trabalho bem bacana com a Tia Síria, ajudando lá o projeto, tanto com alimentos quanto roupas usadas. Roupas usadas para fazer um grande bazar para arrecadar. Din, din, grana, money. Daqui a pouquinho de volta. De volta aqui no Sim Comunidade, quero mandar um abraço especial para toda a galera que acompanha o nosso programa. Vai mandando o seu Zap, que eu quero mandar alô ao vivo para você. Falando em alô ao vivo, daqui a pouco eu tenho entrevista com o Rutemberg. O Rutemberg, a ideia dele é fazer uma fábrica de talentos no município de Sorietama. Aproveitando aquela molecada, aqueles jovens lá. Inclusive é bacana isso, que você tira as pessoas das ruas, né? Ao invés de um menino estar lá na rua fazendo bobagem, besteira, vai estar jogando, aprendendo a jogar futebol, ou brincando, de certa forma, se divertindo ali e gastando energia e fora das ruas. Nós temos que tirar os jovens e as crianças das ruas. Quero mandar um abraço especial para o Davi e o José, lá no bairro Movelá, mandaram a foto. Olha lá, olha, eita nós, ao vivasso. Foi a mamãe que tirou foto, será? A mamãe, manda o nome aí, a mamãe que está mandando, o papai, né? Geralmente manda o nome dos meninos, mas não manda quem tirou a foto. Pode mandar que a gente dá aquele alô especial. Um abraço para todos vocês do bairro Movelá, muito obrigado pelo carinho. A Isabela, do bairro Santa Cruz, eita nós, Isabela, só se divertindo, hein? Meu Deus! Também o Davi, lá do Santa. Ô, Davi, toma vergonha, tira essa chopeia da boca aí, rapaz. Ô, o que é isso? Tira essa chopeia da boca aí, rapaz. O Otávio, lá de Bebedouro. Fala, meu amigo Otávio. Gente muito boa, está lá em Bebedouro. Rapaziada, curtindo o nosso programa. Um grande abraço. Tira foto aí ao lado da TV, traz para mim. Tira foto aí ao lado da TV, manda para a gente, que a gente vai mandar alô para todo mundo aí. Se não der tempo de mandar hoje, a gente manda amanhã, mas a gente vai mandar alô, tá bom? A gente não vai deixar de atender aí as pessoas que interagem conosco. Na verdade, é um compromisso nosso de colocar a cara do povo de Linhares na TV. É isso aí que é o compromisso da TV, sim. Quero falar, inclusive, para você que ainda não pegou aí, atenção, a Só Colchões está contratando pessoas com experiência em vendas de colchões, móveis e estofados. Se você quer uma oportunidade, vai lá na Hiper, Hiper Só Colchões, fica no bairro da Conceição, ali na Guarino Gilberto, ao lado da Palácio ali. Você já entrega o seu currículo, marca a sua entrevista ou faz a entrevista na hora lá e coisa e tal. Boa sorte, tomara que você consiga trabalho. Tem uma foto aqui da Ilha do Imperador. Você que está acompanhando aí o Sim Comunidade, você pode interagir mandando a foto que você quiser. Renato, eu tenho uma foto bem bacana. Olha só essa foto, que coisa mais linda. Eu recebi ontem, mas a pessoa que mandou não colocou o nome, não se identificou. Uma pena, mas é muito linda essa foto e traz um pouquinho do município de Linhares, que é a Ilha do Imperador, conhecida em todo o estado. Nossa cidade é uma cidade muito linda. Se você tem foto, traz para mim aqui agora. Se você tem uma foto bacana aí, manda para a gente. Mas coloca o seu nome, coloca o seu bairro, que a gente vai estar colocando aqui. Inclusive, eu quero falar de uma homenagem que foi feita para os pastores na Câmara Municipal de Linhares. Ontem foi feita uma homenagem a vários pastores da Igreja Assembleia de Deus. O pastor Valci estava lá. Um abraço para o meu amigo, o pastor Valci, que estava presente. Está aí, todo mundo foi homenageado. O pastor Johnny e tantos outros que estiveram na Câmara Municipal. E a gente estava lá. Parabéns a todos os pastores aí da Assembleia de Deus. O pastor Miraval, que também é vereador, fez uma homenagem a vários pastores da Igreja Assembleia de Deus. na Câmara Municipal ontem. Foi bem bacana, bem legal. Parabéns aí ao pastor Miraval, que fez essa homenagem merecida a todos esses líderes religiosos. Muito legal. Bom, hoje no quadro Solidariedade, nós estamos fazendo a campanha. Inclusive, semana que vem, a gente vai fazer uma campanha durante toda a semana para ajudar a Tia Síria. Pode ser com alimentos, pode ser com roupas usadas, bastante roupa usada. Quem puder ajudar, preste atenção. Essas roupas, elas serão usadas para um bazar que vai acontecer no bairro Nova Esperança, que aí a Tia Síria vai conseguir um recursozinho, um din-din. Então é muito simples. Renatão, eu quero ajudar. Você pode deixar aqui na emissora, pode mandar o seu endereço, que a gente está aqui para ajudar. Tá bom? Preste atenção nessa entrevista lá na Escola Cooperativa. Hoje, nós estamos aqui na Escola Cooperativa. Durante a semana que vem, vamos fazer uma campanha direcionada para o projeto da Tia Síria. O pessoal da cooperativa, eu estou aqui com a professora Nelly. Inclusive, várias doações já estão chegando. O pessoal já está deixando aqui na Escola Cooperativa. Os alunos, eles estão imbuídos de fazer essa campanha. E você de casa também pode ajudar. Tanto aqui na escola, quanto também na TV Sim. Você pode deixar também na portaria da TV Sim roupas usadas, principalmente roupas usadas de boa qualidade para poder fazer o bazar da Tia Síria para arrecadar dinheiro para o projeto. Tudo bom, Nelly? Tudo, tudo ótimo. Esse projeto de você, de arrecadar roupas usadas para ajudar a Tia Síria, como é que vai funcionar aqui na escola? Como é que já está funcionando? E quem quiser ajudar? Olha, o projeto teve início no ano passado. Em 2015, nós envolvemos sempre a turma dos nonos anos, que é envolvida no projeto. E o objetivo é, de fato, levar para o projeto aquilo que a Tia Síria, a comunidade Nova Esperança, necessita. Então, a Tia Síria tem uma quantidade de famílias cadastradas no projeto e ela oferece o Sopão. Então, toda semana, na terça e na quinta-feira, ela oferece o Sopão para essas famílias e, além disso, ela ajuda com cestas básicas. Então, muito hoje, daquilo que a Tia Síria arrecada para o projeto vem da cooperativa. Então, a participação dos alunos, dos pais, que se envolvem ao longo de todo o ano. Então, mensalmente, é feita a arrecadação de alimentos. E, numa data específica, que neste caso, os meses de maio e junho, os alunos se envolvem trazendo roupas, calçados, utensílios do lar, inclusive utensílios de cozinha, como panelas, talheres. Também pode ser doado? Sim, também podem ser doados. E esses donativos, essas doações, os alunos, eles organizam, então. É um momento em que eles participam, inclusive, da venda. Então, esses produtos, eles são vendidos, lógico, por um preço irrisório, porque a comunidade é uma comunidade carente. E, dessa forma, nós temos a participação em dois momentos. Por meio da doação que é feita e por meio da ação mesmo direta. É tipo um bazar que é organizado, onde é arrecadado, tudo que é vendido é arrecadado para a Tia Síria. Exatamente. Eu quero agradecer você, Nelly. Muito obrigado. E eu gostaria de fazer um convite, então. Lógico que, até o momento, nós temos a participação apenas dos alunos e das famílias dos alunos. Mas eu quero convocar e convidar a comunidade em geral para participar desse momento, para participar com doações, tanto de alimentos, quanto de vestuários, calçados e utensílios domésticos. Maravilha. Com certeza, a comunidade Nova Esperança e a Tia Síria agradecem. Bom, agradecer. Gente, olha, semana que vem nós vamos estar fazendo uma campanha aqui no programa. Durante toda a semana vamos trazer os alunos da escola e você também, de casa, pode ajudar. Tá bom? Pode entregar na emissora e pode entregar também aqui na escola cooperativa, no Três Barras. Nelly, brigadão. Eu agradeço. Renato Rangel, no quadro Solidariedade. Os meninos, eles são terríveis, né? Eles vão passando, tchauzinho, tchauzinho, passa pra lá, passa pra cá, no fundo lá. Muito legal. Eu quero, primeiro, chamar a sua atenção. Você de casa que está aí acompanhando o programa. Você pode ajudar, pode ser panela, utensílios do lar, pode ser roupas usadas. Gente, vamos mandar pra gente aqui, vamos tentar ajudar ainda mais a Tia Síria, que é uma pessoa muito especial, muito bacana, muito legal. Precisa muito da nossa solidariedade. E você de casa pode ajudar. Aliás, cada um de nós podemos e devemos ajudar, tá bom? Da forma que você puder. Quero mandar alô, quero mandar alô. O pessoal está invadindo aqui o programa. Pode invadir, 996-920202. Maria da Ajuda, bairro Shell. Inclusive, quero dar os parabéns. Olá, Maria. Ei, Maria! Super beijo pra você. Alô, bairro Shell. A audiência máxima do nosso programa. Inclusive, eu quero dizer pras pessoas que estão acompanhando. Essa foto aí não é foto de hoje, né? Mas tá lá, Maria. É, não foi foto ao vivo agora, não. Mas mandou pra gente. Maria, brigadão. Ao lado ali da TV. E aí, eu quero ver.